Oi pessoal, espero que todos venham, né, com todos vocês. Hoje eu vim aqui para agradecer a todos vocês inscritos do canal Sandra Moura, né, que é o meu canal aí que vocês abraçaram, né, de uma maneira especial. Vim aqui para agradecer a todos vocês. Primeiramente quero dizer a vocês boa noite para todos vocês. Agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, né, o trabalho de vocês, em nome do seu Jesus Cristo. Que Deus dê um dia de paz, uma noite de paz, uma mãe de paz, uma tarde de paz para todos nós, né, que o Natal venha ser um Natal abençoado, em nome do seu Jesus Cristo. Que o ano que se inicia também venha ser um ano de bênção, de saúde, de paz para todos nós, em nome do seu Jesus Cristo. Que Deus realize o sonho de cada um de vocês. Bom, pessoal, eu escrevi aqui no caderno o nome de alguns inscritos. São quinhentos e setenta, eu acho, setenta e quatro, setenta e cinco inscritos que eu tenho. Eu peguei o nome aqui de algumas pessoas que estão inscritas no meu canal, pessoal, e vou mandar beijo e abraço para todos vocês. Só que não vai dar para poder, não sei se vai dar tempo, é, mandar beijo e abraço para quem é setenta e poucos inscritos, né, nesse vídeo. Mas eu vou fazer o mínimo e o máximo que eu puder para mandar beijo para vocês todos que estão assistindo esse vídeo, em nome do seu Jesus Cristo. Quero desde já agradecer do fundo do meu coração, né, a compreensão, o carinho de todos vocês que estão me ajudando no meu canal. Quando eu comecei, eu comecei com um celular ruim, né, meu celular também não está muito bom ainda, tomou uma queda quando estava gravando o vídeo, cai com o celular, cai com o tapoé, cai com tudo. Mas graças a Deus, o celular ainda está pegando aqui, está um pouco, não está muito, 100% bom, mas dá para gravar alguma coisa. Bom, pessoal, desde já quero mandar um beijo, né, é, para Carolina Pontes, beijo Carolina Pontes, que Deus abençoe lá de você, a família de você. Cráudia, VSS Oliveira, Claudinha, beijo Claudinha, Nina Manda, Nina Manda, beijo Nina Manda. Gente, aqui tem um nome aqui de alguns inscritos que é, não é em português e eu não sei falar os nomes que tem aqui, mas eu vou dizer nas iniciais e vocês vão pegando aí, que vocês sabem que é vocês, né. Mandar um beijo também para Bonita, Bonita da Tapoé, boa noite Bonita da Tapoé, Deus abençoe. Lia Ribeiro, Deus abençoe Lia Ribeiro, beijo. Beijo, Fernanda Oliveira, beijo Fernanda. Rosângela Santo, beijo Rosângela Santo. Valdelinha, Valdelinha, Valdeléia, Valdeléia Oliveira, beijo Valdeléia Oliveira. Samu, Samela, Samela Azevedo de Souza, beijo Samela Azevedo de Souza. Karina, Karina Love, Karina Love, beijo Karina. Começa a suar, gente, ó calor. Pessoal, cada nome aqui que minha língua não deixa, né, falar direito e eu também não sei falar esse nome. Que às vezes o pessoal bota o nome lá nos canais, que não é o nome nem da pessoa mesmo, é só o nome de, né, do canal. Para poder ter o nome do canal. Leida, Leida Ferreira, beijo Leida. Lorena Aparecida, beijo Lorena. Rosa, Rosa Lima Ribeiro, beijo Rosa Lima Ribeiro. Glede Xavier da Costa, beijo Sandra Abreu, beijo Solange. Solange, beijo Solange. Soledade de Paula, beijo Soledade de Paula. Glecilia, Glecilia. Glecilia, Glecilia. Glecilia, beijo Glecilia. Gleciliane, Gleciliane, acho que é Gleciliane. Gleciliane Tapuera, Tapuera. Gleciliane, beijo Gleciliane. Gente, vamos entendendo aí, porque é muito o nome que tem aqui, viu. Amor, como é? Amor, amore, animais. Ah. É amo animais. Aí tem o ímpice, é love. Amo os animais. Beijo. Fabi, beijo Fabi. Nivalda e sua diversidade. Beijo Nivalda. Nivalda Braga. Beijo Nivalda Braga. Lúcia Mendonça. Beijo Lúcia. Lúcia Mendonça e Lúcia Mendes. Beijo Lúcia Mendes e Lúcia Mendonça. Bete Costa. Beijo Bete. Flor da Tapuera. Beijo Flor. É uma guerreira essa flor, viu. Rosiclede Gomes. Beijo Rosiclede. Eita Jeová. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui. Tem um cardo, gente. Tem aqui umas quatro, cinco folhas. Pode entrar, canal pode entrar. Beijo. Elândia Cavalcante. Beijo Elândia Cavalcante. Beijo Elândia. Rapaz, aqui tem um nome aqui que é inglesa. Também não se fala esse nome. É Choque Oficial. Choque Oficial. Beijo. Canal Choque Oficial. Acho que é isso. Carolane Iacus Samai. Beijo. Antônio Mestre. Beijo. Wanda Silva. Beijo Wanda. Eliane Moura. Beijo. Renata da Tapuera. Beijo Renata. Vátima. Vátima Manutenção. Acho que é Manutenção. Matalotes. Fátima Matalotes. Gente, porque vocês botam esse nome difícil, pessoal. Tânia Galvão de Souza. Beijo. E Fátima também. Fátima Matalotes. Acho que é assim que diz. Matalotes. Fátima Matalotes. Beijo Fátima. Gente, o nome que vocês botam no canal é difícil de falar mesmo. Lorena Aparecida. Beijo Lorena. Ana da Tapuera. Beijo Ana. Débora Ferreira. Beijo Débora Ferreira. Thaís Rodrigues. Beijo Thaís. Lucimara Nery. Beijo Lucimara Nery. Morgana Bogues. Beijo Morgana. Roque Lidi. Beijo. Michelle. Beijo. Thaís Aventura. Pela Vida. Canal Thaís Aventura Pela Vida. Beijo. Voltinho. Volete. Como é? Volete. Valentina. Valentina. Braucho. É Valentina. Agora acho que é Braucho. Valentina Braucho. Beijo Valentina. Thaís Costa. Beijo Thaís. Isabel Dantas. Beijo Isabel. É uma grande amiga essa Isabel. Essa Isabel me ajudou muito. Isabel. Beijo Isabel. Deus abençoe. Viviane Silva. Beijo Viviane. Fátima e sua diversidade. Beijo Fátima. Sandro Pereira. Beijo Sandro. Deus abençoe a família de vocês aí que estão mandando beijo pessoal. Andreia Peredosa. Beijo Andréia. Marília Silva. Beijo Marília Silva. Gente, a claridade do celular aqui da câmera não tá deixando eu enxergar direito. Tá me candeando. Elida. Elida. Beijo Alida. Beijo Alida. Beijo Alida. Pastora Batista Batista. Acho que é pastora Batista. Se não me engano. Beijo. Alessandra Santo da Silva. Beijo. Amanda Elias. Beijo. Vanessa Lima. Beijo. Elene Alias. Beijo Elene Alias. Clécia Imbraim. Beijo Clécia. Marcelo Reis. Beijo Marcelo. Lady da Tapué. Lady. Beijo Lady Isabel. Fátima, Lia, Flo. São grandes amigas que eu adotei no meu coração. Janaína Machado. Beijo Janaína. Verônica Gonçalves. Beijo Verônica. Vale do Sonho. Beijo. Canal Vale do Sonho. E Sida. Sida. Beijo Sida. Sida sempre faz o canal online. Não peguei o nome dela lá, mas ela sempre está online, Sida. Acho que nesse momento ela deve estar fazendo online. Beijo Sida. Lia da Tapué. Beijo Lia. Pastor Machado. Beijo. Presbítero é pastor. Acho que é um negócio desse. Beijo. Choco. Choco Afron. Aí, tá vendo? Não sei falar esse nome. Beijo. Mezile. Iniciar TMR. M-R-Zile. Beijo. Paula da Tapué. Beijo, Paula. Matheus Cipriano. Cecília Gonçalves. Beijo. A Bela Vida. Beijo. M-Q Play Construção. Beijo. Coisa de... Empreendedora com a Laura. Beijo. Empreendedora com a Laura. Natalia Demarche. 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 Acho que é assim. Natalia Demarche. Beijo. Thaís Blogueira. Beijo. Theliz Santo. Beijo. Canal Tudo Junto e Misturado. Beijo. Luciano. Beijo. Luciano. Porto. E tem aqui também... Emília. Trindade. Beijo. Beijo. E aqui vem Luciano. Eu já falei Luciano Porto. Felipe Enzo. Beijo. Dijair Pereira. Beijo. Romildo Oficial. Beijo. Uérito. Roja Maria. Uérito. Roja Maria. Roja Maria. Acho que é isso. Beijo. Beleza na terceira idade. Beijo. Saulo Machado. Beijo. Joana. Dark. Beijo. Vera Lúcia. Beijo. Maria das Dores. Beijo. Marcelo. Marcelo. Alex Rocha. Beijo. Casinha da Diva. Beijo. Anaildes. 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 Macedo. Beijo. Marília Silva Alves. Beijo. Mari Figueira. Beijo. Rose Dias. Beijo. Eliane Santos. Teixeira. Beijo. Danúbia Martins. Beijo. Ricardo Basto Oficial. Beijo. Aline Serena. Beijo. Lucineide Felipe Ribeiro. Beijo. Clebton. Beijo. Maria Neuza Santos. Dama Senda. Beijo. Nilda Alves Santos. Cavalho. Beijo. Valéria Lima. Beijo. Marília Souza. Beijo. Vignace Coelho Rocha. Beijo. Ivete Samira. Beijo. Ângela. Beijo. Janaína. Beijo. Eliezer. Beijo. Elisbas. Beijo. Elisbar. Beijo. Beijo. Carol Nunes. Beijo. Érica Pereira. Oficial. Eliane Moraes. Beijo. Loura Santo. Beijo. Nanuski Samara. Beijo. Moura e Silvana Freitas. Beijo. Ana Carolina Silva e Oliveira. Beijo. Tânia. Beijo. Beijo. Anny Pinheiro. Beijo. Sônia Michelle. Beijo. Zilma Barbosa. Beijo. Beth Coutos. Érica Regina. Beijo. Emieta Pué. Beijo. Mãe de um casal. Núbia. Beijo. 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 Nayara Maria, beijo Marcos Elias, beijo Olivia, beijo Viviane, beijo Joelma Rodrigues, beijo Alédia, beijo Rubi, beijo Letícia, beijo Letícia Mendes, beijo Letícia Mande, três, beijo Canal de Júlia Santo, beijo Cantinho da Sara, beijo Bia Scheles, beijo Bande Negro, beijo Bande Negro, beijo Nath Lima, beijo Tamir Esteles, beijo Kelly Ribeiro, beijo Musical Charmosinho, beijo Edivan, Priscila Jardim, beijo Delícia de Leime, beijo Cidinha Amiga Cheguei, boa noite Canal Cidinha Amiga, cheguei Boa noite, beijo Bete Costa, beijo Micos Naturas, beijo Florida Vera Andrade, beijo Aconchego Carinhoso, beijo Vem com Isa, beijo Cidio de Abreu, beijo Angela Moreira do Santo, beijo Iuri Negri, beijo Tonques Branco, beijo Jocelyn Menezes, beijo Nutris, beijo Marilda Gomes, beijo Fernanda Flocão, beijo Nisse, beijo Aninha Oliveira, mãe de três, beijo Cici Almeida, beijo Cici Almeida, beijo João Contecero, beijo Vânia Donas de Casa, beijo Construção Nossos Sonhos, beijo Construindo Nosso Sonho, beijo Ana Amor Mix, beijo Angela Sonhos, beijo Maizeno Chamier, beijo Cláudia Oliveira, beijo Isolande Pereira, beijo Nisse Gris, beijo Eliseu Lopes, beijo Eliseu Lopes, beijo Nisse Carvalho, beijo Iuri Alves, beijo Está terminando, pessoal Brincano de Cozinha, beijo Gabiela, beijo Rochas, beijo Gabi Rocha, beijo José Batista, oficial Beijo Andréa Santo, oficial Beijo Nostiti Freis, beijo SG Família, beijo Nosso Lar, Nosso Cantinho, beijo Jéssica Barbosa do Santo, beijo Retribuir, beijo Rita, beijo Adina Na Cozinha, beijo Receita de Cozinha, beijo Receita de Sandra Marcial, beijo Princesa Val, beijo Salete, beijo Salete, beijo Riana, beijo Eita, Senhor da Glória Deixa eu ver mais aqui Carol, beijo Cressia, beijo Cressia, beijo Erika Onde vocês estiverem agora Beijo pra vocês, pessoal Que mais tem aqui Catia Catinha Catinha, beijo Deise, beijo Daiane, beijo Beijo pra Maria Eduarda Beijo pra Duda Uma Duda da Maria Eduarda Beijo, beijo Beijo, pessoal Franciele Beijo Franciele Bom, pessoal Algum nome que eu não peguei É porque na hora que eu tava escrevendo Fiz até calar aqui no meu dedo Fiz até calar aqui no meu dedo Escrevendo o nome de vocês aqui no caderno, né Algum nome que eu não falei aí Vocês vão lá no meu canal aí Dá seu joinha lá Vou lembrar que eu não falei o nome de vocês aí Pra mandar beijo e abraço pra vocês Viu? Não fique zangado não Nem fique zangada não Porque Eu peguei o nome de alguns inscritos Que estão no meu canal E coloquei aqui no caderno Pra poder falar Mas não peguei Eu acho que ficou faltando alguns aí Mas se ficou faltando algum de vocês aí Que eu não falei o nome aí Que estão no meu canal aí Vá aí no meu canal aí Nos comentários aí Nesse momento aí Quando você estiver assistindo esse vídeo Que eu vou lá ver E eu vou pegar o nome de vocês Com todo carinho Com todo amor E vou falar Quando estiver gravando o vídeo Mandar beijo Mandar abraço Viu? Pra vocês Não se preocupe Porque eu vou mandar beijo Pra vocês Quero mandar beijo também pra Dália Beijo Dália Né? Pessoal Esse ano 2021 Foi um ano Pra mim Um ano de benção Né? Pra algumas pessoas Foram um ano de benção Pra outras pessoas Não foram, né? Pra mim Eu quero dizer a vocês Que foram um ano de benção Eu não vou dizer que foi um ano de perca Porque graças a Deus Deus é o Deus Que pode todas as coisas Deus é o Deus Que controla tudo Deus é o Deus Que age no momento certo Na hora certa Né? É Algumas pessoas perderam de querido Eu também perdi De querido Mas A Deus Todas as coisas A prova é Deus Né? Todas as coisas Glória a Deus por isso Né? Temos que aceitar Quando Deus chama Não tem pra onde correr Se Deus chamou Eu creio que foi no momento certo Na hora certa Aqui somos nós Pra questionar com Deus Perdi tio, né? Perdi alguns amigos também Amigas, né? Mas Eu sei que Ninguém quer perder ninguém A gente se entristece Sim Né? Ficamos abatidos Sim Mas a Bíblia diz Que a gente tem que dar glória Em tudo Temos que dar glória E ser feliz Todo momento E todo tempo Amar A quem nos odeia Né? Amar Perdoar Cuidar Tratar bem Né? E sempre Estar ajudando Estar sempre Abraçando Todo momento Todo tempo Enquanto está com vida Não deixar pra elogiar Né? Pra estar lá Chorando depois Que perder Não, pessoal Temos que estar sempre Do lado da pessoa Dizendo que ela é especial Todo momento Todo tempo Tem momentos Na nossa vida Que nós Se aborrecemos Com nossos familiares Com nossos filhos Com marido Com vizinho Com amigos Se aborrecemos Sim Que ninguém é perfeito Se esnangamos Sim Né? Mas em todo Tempo Né? Deus Ele tomará Conta de cada Um de nós E cuida De cada Um de nós Em todo Tempo Em todo Momento De estar Cuidando De estar Agindo De estar Trabalhando Deus não Para de Trabalhar Porque o sol Ele brilha Para todo Mundo A chuva Ela cai Para todo Mundo Né? A estrela Ela também Tem vezes Que brilha Para todos Tem vezes Que não Brilha E assim Vem se Versa Vamos Chamar Por Deus Vamos Glorificar A Deus Né? E Erguer a cabeça Né? E vamos Em frente Porque atrás Vem gente E quero dizer Para vocês Todas Famílias Que se inscreveram No meu canal Né? Que Entraram Na minha vida Fazendo parte Da minha vida Neste momento Me ajudando Grandesamente Principalmente Quero deixar Um grande beijo Um grande abraço Forte Para Lia Para Lu Para Viviane Viviane também Que me ajudou Muito Quando eu estava Naquele hospital Ali no português Eu estava Naquele hospital E ela sempre Estava comigo Me ajudando Em oração Grande amiga Viviane Sempre ela Estava postando As mesinhas dela No vídeo Isabel Sempre também Me ajudando Com palavra de conforto Também Sandra Mandei beijo Também Beijo Isabel Gente Lia Beijo Lia Fátima Beijo Fátima Todas as meninas Que estão assistindo Meu vídeo Sinta-se abraçadas Sinta-se beijadas E aqueles também Que estão assistindo Que chegaram agora No meu canal Que eu não peguei o nome ainda Que eu vou pegar sim Para agradecer Sinta-se beijadas Sinta-se abraçadas Por Deus Viu Que Deus abençoe O lar de vocês A família de vocês Bom pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Daí Viu E aqueles que eu não falei o nome Comente aí No meu canal Que eu vou pegar o nome De vocês E vou agradecer A todos vocês Então fica todos com Deus A paz do Senhor E até aqui Nos ajudou o Senhor E vai continuar ajudando Tchau